Durante a Santa Inquisição, houve uma perseguição violenta contra aqueles que professavam a sua fé unicamente em Jesus Cristo. E numa certa ocasião, em uma aldeia, quando o pastor ficou sabendo que haveria uma invasão, um massacre, ele procurou avisar todos os moradores daquele lugar, dizendo, seremos esmagados, quem quer se salvar, saia daqui e vá para o monte. Mas muitos disseram, nós não vamos sair, nós vamos continuar aqui, nada vai acontecer. E o pastor insistiu, vamos, salvem suas vidas, saiam comigo. Mas somente uma minoria acreditou no pastor e deixou a aldeia em direção àquele monte seguro. Os que ainda continuavam na aldeia, achavam que o perigo não existia, que era tudo coisa da imaginação daquele pastor fanático. Mas o exército chegou e pessoas foram massacradas, assassinadas violentamente, ainda que dissessem o contrário, ainda que tentassem salvar suas vidas com argumentação, foram massacrados sem qualquer piedade. Do alto daquele monte, do alto daquele monte, o pastor e as pessoas que fugiram com ele, contemplavam a destruição, os gritos de horror que aconteciam lá embaixo na aldeia. E o pastor disse, ah, se eu fosse Deus! E as pessoas que estavam com o pastor, ao ouvirem esta expressão, começaram a questioná-lo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer que se o senhor fosse Deus, iria matar estes ímpios? Pastor, quer dizer que se o senhor fosse Deus, não deixaria isto acontecer? Quer dizer, pastor, que Deus está errado? Quer dizer que isto que está acontecendo lá embaixo na aldeia, fugiu do controle de Deus? Pastor, o que o senhor está querendo dizer com este negócio? Ah, se eu fosse Deus! E o pastor olhou para as pessoas e ele estava chorando. Ele disse, se eu fosse Deus, tudo isto, esta tragédia estaria acontecendo do mesmo jeito. Mas então, pastor, por que o senhor disse, ah, se eu fosse Deus? E o pastor respondeu, por que, se eu fosse Deus, eu iria entender por que tudo isto está acontecendo. Muitas e muitas vezes, coisas, coisas ruins, tragédias, desgraças, acontecem na tua vida e você não compreende. Ou se diz, se eu fosse Deus, faria diferente. Alguém até diz, se eu fosse Deus, eu iria acabar com todos os bandidos. Outro diz, ah, se eu fosse Deus, eu iria acabar com os corruptos. Ah, se eu fosse Deus, eu consertava este mundo. E muitos dizem isso. Quantas e quantas vezes você já ouviu, ou quem sabe até falou, das fêmeas como esta. Por que? Você acha que Deus está errado? Você acha que Deus não está no controle? Compreendo que é triste um pai perder um filho num assalto? Uma mulher ficar viúva porque o marido foi atropelado? Compreendo o quanto dói quando uma tragédia atinge a pessoa? E quantas e quantas vezes a pessoa diz, ah, se eu fosse Deus, eu teria feito diferente. E a pessoa está julgando o próprio Deus. Achando que Deus age errado, que Ele não faz as coisas assim tão certas como pensam. Mas Deus sempre está certo. Por isso, quando você não compreender o que está acontecendo. Quando você se revoltar com uma situação. E quando você sentir vontade de blasfemar. Refreie a tua língua. Segure a palavra dentro da tua boca e diga no teu coração. Eu gostaria de ser como Deus. Para compreender o que está acontecendo. Agora eu te digo, você é como Deus. Você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Nada acontece por acaso. Jesus Cristo afirmou que nem uma folha de árvore cai por terra se antes Deus não permitir. E que nem um pardal morre se antes Deus não concordar. Por isso, não julgue Deus. Tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus faz está certo. E se você colocar a tua vida nas mãos de Deus. O Espírito Santo consolará o teu coração. E Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima.